A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL O BRASIL foi fome, trabalho, dinheiro e sucesso O BRASIL O BRASIL O BRASIL O BRASIL uma ideia, porque eu não tinha trabalho em Portugal, fui expulso da escola António Arroio com o professor, portanto no 25 de Abril, a única ideia que eu tinha era não passar fome, evitar fome, evitar pedir uma sopa à minha mãe, porque durante um ano, após o 25 de Abril, a única coisa que podia fazer para matar a fome era ir à casa dos meus pais e a minha mãe a pôr-me comida na mesa. Ao final de um ano, chantei-me com isso e eu não tive uma ideia, eu tive meia dúzia de florins holandeses na mão que comprei e que durariam 17 dias no Brasil. Exatamente ao final de 17 dias, apareceu-me um emprego onde eu pedi 12 mil cruzeiros e ofereceram-me 3 mil cruzeiros. 12 mil cruzeiros era um salário comparado a hoje em Portugal de 500 euros, 600 euros. ofereceram-me 3 mil. E eu agradeci e disse assim, mas tem trabalho para fazer, tenho a tamponha aqui. Tinha um trabalho, não tinha uma mesa, não tinha um papel, não tinha nada e num papel lá 4, peguei na minha caneta, na minha esfera gráfica de 4 cores e fiz um autor para os temperos arisco e conquistei uma campanha que foi a primeira, o primeiro faturamento dessa agência, a agência estava a abrir e daí para a frente o mundo girou, girou, girou na minha frente e eu girava com o mundo e crescia com o mundo e cresci até vir para Portugal que também foi uma boa ideia. O que se diz a ele e dizer aguenta-te, aguenta-te porque não vais passar de muito dinheiro se não fores melhor que todos os outros, isto é muito difícil. É muito difícil ser melhor do que o outro, é difícil porque não é só trabalho que é necessário, é dentro daquilo que ele faz, sair daquilo que ele faz para ter uma outra ideia. É duríssimo porque eu também comecei. E quando comecei, comecei a pensar naquilo que poderia um dia ser como designer e tinha tanta vontade, tanta vontade que eu quero passar isto como, como a verdade, a primeira verdade de um designer. O caminho que foi percorrido também trouxe, tinha várias vantagens, que eram mudanças sobre mudanças, mudanças sobre mudanças. 70, dos anos 70 para 80, dos anos 80 para 90 e acompanhar essas mudanças era ter sempre, estar sempre à frente de outras ideias, pelo menos das razoáveis. Se conseguirmos fazer isso, se o designer conseguir fazer isso, acompanhar, acompanhar, insistir, não se prender ao monitor, prender-se ao pensamento, avançar à frente, tentar avançar, não consegue, mas tem, mas chega lá. Aí vai conseguir o melhor salário, vai conseguir o melhor salário, o melhor salário. Fua! 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 Legenda Adriana Zanotto